Antes que digam que eu saí dali De mãos vazias Do nosso jogo de nadar na contramão Do dia a dia É ingênuo acreditar Que desse prato vai sobrar o grão Mas não me canso de usar E um dia eu encho a mão E um dia eu encho a mão Antes que treitem nos testemunhos Poesia No crime nos esforços de domesticar Autonomia É ingressar ou silenciar No precipício da contravenção Mas não me canso de lutar O que eu digo não O que eu digo não É ingressar ou silenciar ou silenciar Antes que digam que eu já me perdi Como a travessia Do lado abenço Do abenço Do abenço Caio a luta de dia Me envade um lábio Por todo o corpo que já vem de chão Mas não me canso de lutar O que eu digo não Eu Obrigado.